E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos a Ontem nos Cinemas que hoje vai apresentar um unboxing especial do boneco Chucky, do filho de Chucky um boneco importado da Trick or Treat Studios que eu trouxe aqui pra abrir junto com vocês então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com outros chucky maníacos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e claro, pega pipoca, refrigerante, a faca e vem comigo! E finalmente vamos abrir juntos essa caixa maravilhosa, onde tem lógico, a réplica um por um do boneco Chucky, do Malco E finalmente vamos abrir juntos essa caixa maravilhosa, onde tem lógico a réplica um por um do boneco Chucky do Malco e o filho de Chucky, eu tenho inclusive os dois cartazes de cinema e o de vídeo inclusive eu tenho na minha coleção Mas e agora tenho também o boneco pessoal, eu estou muito ansioso porque enfim, isso aqui com certeza não é só o meu sonho é o sonho de todo mundo aqui que curte filme de terror, que gosta do brinquedo assassino Então vamos lá revelar o que tem dentro aqui dessa caixa, meu Deus, a caixa é gigante pessoal E um detalhe, esse aqui foi fabricado pela Trick or Treat Studios Só que eu comprei ele aqui no Brasil pessoal, ele já, ele não é importado de lá Eu vou precisar de ajuda porque o negócio é grande aqui Produção, vem aqui me ajudar Gente, o Andanguário aqui da produção vai ajudar eu abrir a caixa, olha só que legal Cada ponta vem com essa proteção aqui de plástico Isso aqui veio originalmente deles mesmo Olha só pessoal, o cuidado que eles tem na hora de enviar no caso esse tipo de material Digamos assim, é delicado, enfim, é uma coisa importada, veio em outro país Olha só pessoal, vai começar, vai começar, já vi aqui a revelação da caixa E agora vamos puxar pra gente ver como é que tá aqui por dentro a caixa Olha só, muito bem embalado inclusive, agora vamos abrir e tirar o conteúdo Vamos tirar da caixa, olha o mistério, vamos girar aqui pro pessoal ver o tamanho Peraí que eu já não vou mostrar direto, calma, vamos tirar com cuidado aqui Que negócio aqui pessoal, meu Deus do céu, peraí, deve estar aqui pra gente ver Ah tá, fica a frente, vamos fazer mistério aqui Vamos fazer mistério, ai meu Deus do céu Eu já vi uma parte, eu já vi uma parte Vou fazer o mistério aqui pra vocês Vamos tirar da caixa, é gigante, vamos lá, pode puxar, pode puxar Atenção, puxando, mais de novo, puxando, puxando Atenção, aí finalmente a caixa, olha só pessoal O tamanho dessa caixa daqui, olha só Que legal essa ilustração, veio no saco, que plástico Peraí, eu tô até evitando eu olhar o boneco Só tô aqui me disfarçando pra tentar tirar esses plásticos Pra mostrar pra vocês com detalhes a caixa Que é gigante pessoal Ai meu Deus do céu, calma, calma o coração Não posso encartar no momento Vamos tirar aqui pra vocês verem como é linda essa caixa Eu aguentei, deu uma esfiadinha muito perfeita Olha só pessoal, o desenho dessa caixa Tem uma ilustração aqui do filme, né Uma frase aqui Ela tem a impressão toda em prolã Que é uma coisa, parece um acabamento acetinado E aqui eles tem um verniz localizado, olha só que legal E ainda vem as pegadas aqui do Chuck Que legal, do sapatinho dele no caso, né Tem umas frases do filme, as frases que ele diz no filme Sem mostrar aí do Chuck, olha só a lateral Ele tem umas, no caso as cicatrizes dele, né E aqui tá aqui a descrição que é uma réplica 1 por 1 Pessoal, é grande, porque antes eu tinha Eu cheguei a comprar nos Estados Unidos Uma versão lá da Spencer's, que era um pouco menor Inclusive, vou dando lá pra buscar pra eu comparar o tamanho aí com vocês E aqui a lateral da caixa Olha só que demais Pra vocês terem uma ideia Eu não tirei a caixa ainda, tá tomando um mistério Esse foi o que eu comprei lá, pessoal Nos Estados Unidos é bem legal, tem bastante detalhes Mas esse aqui é em tamanho real Esse aqui seria, no caso, né O Chuck, Chuck E agora? Vamos ver Agora vamos ver Agora eu vou virar aqui pra vocês verem Como é que é Bonito o boneco Olha só o mistério Quem gosta de mistério Girando, girando, girando Aê Olha só, pessoal Que lindo que é Esse Chuck Perfeito É, perfeito Eu não cheguei a ver ainda Mas eu acho que ele é muito perfeito Olha só Meu burro Olha o tamanho Gente Olhando assim ao vivo Eu acho que a cabeça dele tá muito na minha Sem mentira nenhuma Meu Deus Tá Vocês olharam aqui na caixa Agora vamos, hoje Tirar da caixa, né Vamos aqui com todo cuidado Tirar aqui da caixa Inclusive a parte de cima também tem O logo do filme, né Sea of Chuck Que seria o filho de Chuck E é igualzinho esse aqui que tá Aqui atrás do cartaz Então vamos abrir a caixa E vamos Tirar da panela Que eu tô louco com esse poe Olha só, pessoal Ela veio toda Toda bem protegida Inclusive Vamos ver aqui na hora de tirar Pode puxar Pode puxar Tá bem firme Eles realmente capricham na embalagem Ela tá bem justa no caso Aí Vamos lá Olha, eu puxei Inclusive ele de cabeça pra baixo Mas não tem problema Pode deixar até a caixa aqui do lado E aqui está O nosso Maravilhoso Chuck Com licença que eu quero Dar uma olhadinha aqui Meu Deus do céu Gente do céu Ele é muito perfeito Ele é muito perfeito, pessoal Vendo assim ao vivo Eu geralmente eu vi isso aqui em fotos Mas olhar isso aqui é o ver Cheguei a me engasgar Olhando esse boneco ao vivo, pessoal É muito detalhe Ele é muito detalhado Se vocês estão em dúvidas Quanto aos olhos Gente, os olhos deles são perfeitos O olho dele Ele tá vivo Ele tá muito perfeito Não Não sei se é brilho Não sei se é vidro o olho Mas ele tem um brilho Ele tem até as veinhas Perfeito Eu vou mostrar os detalhes logo em seguida Vamos tirar ele aqui da caixa Que ele inclusive veio muito bem Ele veio bem embalado nessas fitas aqui Quem tá em dúvida Vale a pena, pessoal Vale, vale a pena Marcelo, você gastou um dinheiro Pessoal, eu não comprei pelo site Eu comprei pelo Mercado Livre Eu acho que o vendedor ainda deve ter alguns bonecos Eu não comprei pelo site da Drinkle Treat Studios Mesmo assim, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo O link pra compra deles Caso alguém queira importar Eu comprei aqui no Brasil E é sempre bom ficar aqui de olho Porque tem gente que compra esses bonecos em quantidade E acaba vendendo no Mercado Livre Acho que esse foi o caso Me parece que esse vendedor tinha três bonecos Mas acredito eu que esse seja o último ou penúltimo Vamos tirar aqui e passar um trabalhinho Espero que esse vídeo não fique muito longo Mas vale a pena Parecer, produção O que tu acha, Eduardo? O que é fã aí da série? O que tu tá achando? Tá muito perfeito Tá muito, muito, muito perfeito E já que é pra ter o boneco, né? Como é que seja? Eu possuí isso É isso aí Se ele vai sair matando a gente Não se sabe Mas pelo menos A intenção é boa Vamos virando aqui Pessoal, o arame tem um caninho Pra proteger a mão do boneco por dentro Ou seja, todo cuidado o corpo Olha só, o cuidado da Trip or Treat Studios Na hora de De embalar essas peças Olha só, pessoal Que coisa de louco Que é esse boneco aqui Quem é fã do filme Eu tô aqui Vendo ele assim Eu tô vendo cada detalhe Que eu imaginava que ele teria Ele realmente tem Ele vem com essa topinha Que parece de McDonald's Aqui no cabelo Mas é normal De Gente do céu Eu não sei nem o que dizer Tem que ajeitar o cabelo aqui Mas ele é perfeito, pessoal Todos os detalhes Que a gente tá acostumado a ver Nos filmes No caso Vai encontrar aqui Nesse boneco Todo descabelado Depois tem que ajeitar o cabelo Porque ele tem, né? Nessas entradas aqui Mais um detalhe da caixa, pessoal Que ela vem com uma arte Não é linda Ah, legal Que sangue E vem com silica gel Pra proteger esse boneco também Ou seja, né, pessoal Eles pensam em tudo Na hora de produzir Essas maravilhas E olha, pessoal Ele é cheio de detalhes Ele é até durinho Ele pode ser Ele pode ser Só a diferença De tamanho Do boneco No caso Isso aqui é uma réplica Do filme Ele é em tamanho real mesmo E esse daqui Seria, digamos assim Um brinde Bem detalhado também Mas como vocês podem ver Aqui a roupa É de um tecido E aqui é um tricôzinho De verdade É fiel O filme, inclusive Vem todas as presilhas A Joaninha Enfim Todos os detalhes Aqui estão A mãozinha dele Made in Japão Também tá aqui Olha só Veio o Made in Japão Aqui Ou seja Ele é muito perfeito E olhando aqui Pessoal Ele tem até As cicatrizes Assim Olha Ele é muito legal Claro que daqui a pouco Eu vou botar a câmera Para vocês verem Os detalhes dele Mas ele é todo Realmente Ele é todo detalhado Tal qual É o filme O Chucky Exatamente Igual ao do filme Todos os detalhes Eles colocaram Inclusive em lugares Que não se enxerga Tem cicatrizes Enfim Tem tudo aqui Ele é muito perfeito O pézinho aqui embaixo Para os fãs Olha só Ele inclusive tem Todos os detalhes O cadarço Pessoal O cadarço do tênis É um cadarço De verdade O cadarço Vem com a estampa Os gás Ele é perfeito Ele é muito perfeito Os olhos dele são perfeitos Ele tem a sobrancelha também Ele é É fiel ao filme Inclusive nessas partes Aqui a gente tem o rasgão E a gente vê o resto do corpo Aqui embaixo O corpo em esponja O corpo em esponja Mãos e o rosto dele Ele é muito perfeito Ele pode A pessoa pode No caso Fazer a posição Agora estou com medo De cobrar Mas ele Ele é todo articulado Então ele pode Sentar Ele pode Ficar de pé A pessoa vai escolher A posição Que quer deixar Esse maravilhoso Boneco Chucky E agora Eu vou deixar Com vocês Todos os detalhes Bem de pertinho Para vocês verem Que maravilha Que é esse Chucky Aqui Do filme O Filho de Chucky Vem comigo Para ver de pertinho Esse cara aqui O Filho de Chucky 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 Oswaldo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL